Sexta-feira, 3 de maio de 2013. Começa agora mais uma edição do Notícias de Jacareí. Boa tarde. O tempo seco e a poluição do ar tem elevado os casos de problemas respiratórios na região. Em Jacareí, o índice de ozônio no ar já superou os limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Saiba como proteger sua família com a repórter Juliana Miranda. Um estudo da CETESB mostrou que a qualidade do ar piorou aqui em Jacareí. O estudo fez comparações entre os anos de 2011 e 2012. O Vale do Paraíba ficou em terceiro lugar no quesito emissão de poluentes, perdendo apenas para a capital paulista e para a região de Jundiaí. Nessas cidades, o principal problema é a emissão de ozônio. Aqui em Jacareí, por exemplo, os índices de ozônio ficaram acima dos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E nessa época de tempo seco, é preciso redobrar os cuidados. De acordo com os médicos, as pessoas devem tomar mais água, evitar lugares fechados e grandes aglomerados de pessoas, umidificar o ambiente e limpar a casa para evitar o acúmulo de poeira. Juliana Miranda para a TV Câmara Jacareí. Arildo Batista solicita instalação de câmeras em escolas estaduais. Edinho Guedes parabeniza o Executivo pela nova sede do APAJAQ. José Francisco busca melhorias para o trânsito na saída da Dutra. As principais notícias do Poder Legislativo no nosso Giro de Notícias. O vereador Arildo Batista enviou requerimento ao governo do Estado de São Paulo solicitando a instalação de câmeras de vigilância nas fachadas das escolas estaduais, localizadas no município de Jacareí. Segundo o parlamentar, a adoção da medida tem tido sucesso em vários casos, possibilitando mais segurança aos alunos da rede escolar. Arildo Batista afirma que a instalação de câmeras de vigilância nas escolas deve inibir a atuação de pessoas estranhas ao ambiente estudantil, como vendedores de entorpecentes e bebidas alcoólicas, ou ainda ladrões e outros marginais. O presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Edinho Guedes, fez essa semana uma moção congratulatória ao prefeito Hamilton Mota pela permissão de uso do prédio público situado na avenida Pensilvânia, número 705, Jardim Flórida, a APAJAQ, Associação de Pais de Autistas de Jacareí. Segundo o parlamentar, a atitude do Executivo demonstrou sensibilidade com relação à importância dos trabalhos realizados pela organização. Por esse motivo, Edinho Guedes registra cumprimentos no Legislativo para o prefeito municipal e enaltece a importância da atitude tomada em relação à APAJAQ. Para o vereador, ao permitir o uso do prédio público pela APAJAQ, ocorreu imediato reflexo positivo na qualidade do atendimento, excelência nos serviços prestados e notoriedade à conscientização do autismo. Preocupada em buscar melhorias para o trânsito, o vereador José Francisco enviou requerimento à concessionária da rodovia Presidente Dutra, solicitando urgentes estudos no local, com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos no quilômetro 162 da Via Dutra, trecho com saída para o bairro Rio Abaixo. Segundo o parlamentar, a adoção da medida visa garantir a fluidez do tráfego de veículos no local. Atualmente, motoristas encontram dificuldades no trecho, principalmente em horários de pico. Educação para o trânsito. Respeite os limites de velocidade. Confira onde estão os radares móveis nas ruas de Jacareí. Nesta sexta-feira, os radares estarão nos seguintes endereços. Rua Padre Eugênio, Avenida Dom Pedro I, no Parque dos Príncipes, Avenida Lucas Nogueira Garcês, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, no Jardim Paulistano, e Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Rio Abaixo. No sábado, não haverá fiscalização com radares móveis em Jacareí. Já no domingo, os equipamentos estarão na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Luíza, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Malak Yassad, no Jardim Santa Maria, e Avenida Ademar Pereira de Barros, no Parque dos Sinos. O PAT de Jacareí tem vagas abertas para uma empresa de autopeças. As oportunidades são para assistente administrativo, auxiliar de almoxarifado, especialista de peças, especialista de peças sênior e representante de vendas. Para todos os cargos, é necessário ter experiência mínima de seis meses. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na rua Alfredo Schurig, 283 Centro. O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Para você que ainda não se programou para o final de semana, confira as dicas da nossa Agenda Cultural. Olá, neste sábado, a Associação dos Violeiros abre a programação do Manhã Cultural às nove da manhã, no Educa Mais Centro. O Manhã Cultural é promovido pela Fundação Cultural de Jacareí e abre espaço para a participação de artistas da cidade que queiram divulgar a música popular. Também no sábado, os moradores do Parque Meia Lua vão realizar um passeio ciclístico em homenagem ao Dia das Mães. Os atletas vão percorrer as principais ruas e avenidas do bairro e a largada será às nove da manhã na rua José Maria Salgado, 113. Já no domingo, a Jan, Jacareã para Menores, vai realizar dois grandes bazares. O primeiro, Bazar Mamãe do Bem, conta com a participação de 12 lojas da cidade. E o segundo, Bazar Ponto da Economia do Bem, as pessoas são convidadas a doar itens e incentivar outras pessoas a também doarem. Todos os produtos devem ser entregues na Jan até hoje e o valor arrecadado vai ser destinado a Jan e a Casa Lar. Os dois bazares vão funcionar às nove da manhã, às quatro da tarde. E no Parque da Cidade, a partir das oito e meia da manhã, acontece a segunda Cão Seata, que é um passeio com os cães e seus donos pelas ruas de Jacareí. A Cão Seata reúne três ONGs de proteção animal, apresentações de cães e diversas tendas das entidades para que o público conheça melhor o trabalho de cada ONG. Aproveite seu final de semana e não deixe de mandar as suas sugestões de evento para o e-mail redaçãotv.com.br. Até mais! Veja agora a previsão do tempo para Jacareí nesse fim de semana. Hoje o sol aparece na maior parte do dia em Jacareí. E a previsão é que não chova na cidade. A temperatura deve variar entre 15 e 27 graus. E para quem quer curtir o fim de semana, a previsão também é boa. O céu fica ensolarado e não deve chover em Jacareí. A temperatura mínima será de 16 e a máxima de 28 graus. Agora vamos ao esporte. As atividades esportivas vão tomar conta de Jacareí nesse final de semana. Hoje, a partir das sete da noite, acontece a seletiva para os Jogos Regionais de Taekwondo, para atletas acima dos 16 anos. Os jogos serão no Educa Mais São João. E no sábado, as equipes Sub-13, Sub-15 e Sub-17 do basquete masculino jogam no Educa Mais Centro, em partidas válidas pelo Campeonato Paulista. O Jacareí enfrenta o Palmeiras às 9 da manhã, nas categorias Sub-13 e Sub-15. E à 1 da tarde, entra em quadra contra o Limeira para o jogo do Sub-17. Já o Educa Mais Jardim Paraíso vai sediar, nesse domingo, os jogos amistosos de handball masculino, entre as equipes de base de Jacareí e Canas. Os jogos começam às 10 da manhã e são preparatórios para a fase regional dos Jogos da Juventude. E as meninas do Futsal Sub-20 enfrentam um time de Sertãozinho, na casa do adversário, nesse sábado. O jogo é às 4 da tarde e é válido pelo Campeonato da Federação Paulista de Futsal. Também no sábado, a equipe de bocha adaptada viaja para Suzano, onde vai disputar, a partir das 9 da manhã, mais uma etapa do Campeonato Paulista. O time Sub-16 masculino do Jacareí Rugby viaja no domingo para São Paulo, em jogo pelo Campeonato Paulista, contra a equipe do Colégio Pasteur. E o clube de tênis de mesa viaja também no domingo para a Mogi das Cruzes, onde disputa, a partir das 9 da manhã, mais uma etapa válida pelo ranking da Liga Vale Paraibana. O Notícias de Jacareí dessa sexta-feira fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse o nosso canal no YouTube. E você pode participar do NJ, enviando sua sugestão de reportagem para o e-mail redação.tv Uma boa tarde e um bom final de semana para você.